Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu vou te passar uma estratégia fortíssima pra você conseguir pegar uma odd bem bacana em apenas uma dupla pessoal lembrando, quem quiser entrar no grupo pra pegar sinais grátis, preste bem atenção pegar sinais grátis aí no grupo do Telegram, é só tá acessando aí na descrição onde tem um grupo de sinais, beleza pessoal, vou te passar aqui essa estratégia com uma dupla muito forte muito assertiva mesmo e vale a pena você se conferir no vídeo, vamos lá eu vou entrar aqui na opção de futebol pessoal, vou vir aqui nas melhores ligas melhores ligas aqui e vou pegar o jogo de preferência times de elite em campo ou seja, times de elite da Europa, Real Madrid, Barcelona, Manchester, Chelsea, Arsenal, Bayern de Munique essas equipes, Liverpool, Manchester City e por aí vai vou entrar aqui, por exemplo, vai jogar aqui, jogo do Real Madrid mesmo fora de casa, qual que é a opção? vou entrar no jogo aqui, lembrando que eu vou fazer uma dupla então vou pegar um jogo da Europa e um jogo do Campeonato Brasileiro e vamos combinar esses dois jogos para montar uma odd bacana aqui para a gente vou entrar aqui na opção de criar, aposta, certo? e aqui que tá pessoal, por que eu peguei times da Europa? nós vamos entrar na opção aqui de cartões porque tem uma regularidade no cartão nos times europeus certo? costumam bater sempre aquelas mesmas sequências então o que eu vou fazer aqui? eu vou tirar aqui, entrei no cartão aqui cliquei aqui no cartão eu vou tirar aqui de partida vou mudar para primeiro tempo primeiro tempo, opção de cartão primeiro tempo e vou vir aqui menos de 3 cartões no primeiro tempo por que menos de 3 cartões no primeiro tempo? porque a média de cartões na Europa é de pelo menos 2 no primeiro tempo ou menos isso é a média pessoal não quer dizer que vai ser todos os jogos deixando bem claro que também pode pegar algum red dependendo do tipo de partida que for ocorrendo durante o jogo mas a maioria dos jogos é muito assertivo isso aqui menos de 3 cartões no primeiro tempo ou seja, você vai entrar aqui com pelo menos podendo levar até 2 cartões correto? no primeiro tempo e a gente vai estar selecionando aqui agora de partida vou mudar agora para segundo tempo vocês viram que eu não cliquei aqui no verde na caderneta então eu vou vir aqui agora vou clicar aqui em mostrar mais certo? eu vou selecionar aqui menos de 8 cartões no segundo tempo ou seja, o segundo tempo exclusivo pode sair até 7 cartões olha só como é forte isso aqui pessoal então selecionar aqui deu uma odd de 1,44 somente isso aqui que eu vou fazer agora eu vou combinar preste bem atenção vou combinar com outro jogo agora do Campeonato Brasileiro lembrando quem quiser pegar sinais grátis pessoal é só estar acessando aí na descrição no grupo aí do Telegram beleza? ó selecionei aqui ó uma odd de 1,44 agora eu vou fazer o que? eu vou vir aqui ó na seta vou escolher o jogo time brasileiro da série A igual aqui tem um jogo aqui Atlético contra Botafogo certo? e qual que é a estratégia? por que que eu peguei esse jogo? apesar que só tem esse aqui no momento mas qual que é a estratégia? você vai sempre na equipe mais forte certo? sempre na equipe mais forte que esteja jogando em casa igual que vai ser Atlético contra Botafogo né? aí a Atlético em cima é um time mais forte que é o Botafogo tanto pela odd você consegue identificar ó 1,61 com o Atlético 5,25 com o Botafogo você pode identificar pela própria odd ou você pode pesquisar também a equipe né? e a opção é essa daqui ó criar vamos vir aqui pessoal ó na opção de escanteio o jogo time brasileiro pessoal costuma ter muitos escanteios né? e de preferência quando o time está jogando dentro de casa ele ataca muito ele pressiona muito e se o time for mais forte melhor ainda então o que que você vai fazer pessoal? você vai mudar aqui ó de ambos os times combinados pra Atlético Mineiro preste bem atenção ou seja o time da casa de partida aqui ó eu vou mudar pra primeiro tempo ó pra primeiro tempo eu vou selecionar aqui ó mais mais de 0 escanteios no primeiro tempo de 1,035 beleza? e agora o que eu vou fazer? eu vou mudar aqui ó de primeiro tempo pra segundo tempo ó segundo tempo e vou colocar aqui ó mais mais de 1 escanteio no segundo tempo pro Atlético certo? e o que que eu vou fazer agora pessoal? eu vou tirar aqui de Atlético vou mudar agora pra Botafogo por quê? porque geralmente sempre o time mesmo sendo mais fraco ele costuma ter pelo menos pelo menos 1 escanteio no jogo pelo menos 1 escanteio no jogo pessoal então eu vou tirar aqui de segundo tempo aqui ó vou mudar pra partida e vou selecionar mais de 0 escanteios pro Botafogo então ficou aqui ó mais de 0 escanteio no primeiro tempo pro Atlético mais de 1 escanteio no segundo tempo pro Atlético ou seja pelo menos 3 escantes pro Atlético e mais de 0 escanteio na partida pro Botafogo ó cliquei aqui vai combinar essa odd com a do jogo do Real Madrid olha só fez uma dupla de 1 e 76 pessoal olha só como é que ficou forte isso aqui lembrando que isso aqui ele tem uma possibilidade bem alta de acerto não quer dizer que todos os jogos você vai pegar green mas a taxa é muito alta muito alta mesmo porque costuma ter essas médias desses times em campo beleza pessoal então é a estratégia em si é essa é uma estratégia bem forte pra vocês lembrando quem quiser pegar sinais graças pessoal pegar aí previsões é só tá entrando aí na descrição o grupo vai tá aí abaixo pra vocês na descrição do vídeo beleza então tá aí pra vocês a estratégia os jogos de pré-live não começou ainda e vocês podem simplesmente tá pegando essas estratégias também aplicando em outros jogos beleza então é isso tamo junto espero ter te ajudar de alguma forma entra aí também no grupo na descrição grupo bem bacana aí alta taxa de acerto pra você tá pegando sinais beleza então é isso tamo junto um grande abraço e até o próximo vídeo até mais tchau tchau tchau